Márcia! Você não conseguiu esquecer ela. Você não vai nunca gostar de mim. Aí só tem um jeito. Te matar pra matar o amor. Ou então a gente mata a índiazinha. Toda vez que matam um índio, o jornal diz que foi um acidente. Um suicídio. É hora de vocês, brancos, entender o que é memória. As coisas mudaram-te à noite. Você vai ter que aprender a obedecer, tá ouvindo? Tu não é mais criança, não. Bora! A gente não morre igual. A gente não morre. A gente gosta de festa, de se divertir, de velocidade e de moto. Quando você fala gang, parece até que eu sou um bandido. Você acha que eu sou um bandido? Você acha que seu irmão um bandido? Eu vou perguntar uma vez. Quem é o filho da puta que está matando os perros paraguaios? Deus esconde. Nessis. A gente não morre igual ao ver... Em 80 anos nos anos depois. O seu irmão. Não. Enão! O seu irmão um Isso seria uma emboscada.